O ensaio de dureza Brinell B, e no ensaio de bancada tem que ser levado em consideração o limite de escoamento do material, a dureza do material, materiais que a gente considera que a gente sabe que tem uma dureza elevada, tem um limite de escoamento maior, e materiais que a gente sabe que tem uma dureza mais branda, são materiais mais macios, a gente tem um limite de escoamento maior. E o que é o limite de escoamento? É quando o material, quando submetido a alguma força, ele trabalha parte do tempo da aplicação dessa força, trabalha no regime elástico, quando cessada a força, o material que tinha se deformado, ele volta na sua forma original. Ultrapassado o limite de escoamento, quando a gente ultrapassa esse limite, nós temos uma deformação plástica, e é isso que eu quero no ensaio de dureza, tá? Quando eu faço um ensaio de dureza no qual eu não respeito as forças e o tempo de aplicação de carga, eu não vou ter ali uma dureza atribuída de forma correta. Então, vamos lá. 120HB. Foi aqui analisado que esse material teve um resultado de 120HB. E como se chegou a esse resultado? Nós aplicamos aqui esses três números aqui, isso pode estar caindo em prova teórica de vocês, tá? Bastante atenção. O primeiro número designa o diâmetro da esfera de metal duro, ok? Ou seja, o penetrador da brilho é uma esfera, né? Isso está em outro vídeo que a gente colocou aí pra trás. O segundo número designa a força ou a carga que foi aplicada ali. No caso aqui, 500 kgf. Essa carga pode variar de 500 a 3.000 kgf, tá? E o terceiro número significa o tempo de aplicação dessa carga. Então, esse 120HB foi com uma esfera de 10 milímetros, 500 kgf durante 30 segundos. Então, vamos lá. Se o material for muito duro, que eu já sei a tendência do material a ser dura, esse tempo de aplicação de carga vai ser diminuído. Porém, a carga geralmente é maior. Agora, para materiais muito macios, que a gente sabe que o material é mais macio, ácido de carbono em geral, né? A aplicação de carga fica mais ou menos nessa força aqui, tá? E o tempo pode ser até 60 segundos. Por que isso? Porque se o penetrador for lá ficar pouco tempo e ele for retirado, pode ser que esse material trabalhe no regime elástico, ou seja, volte, essa esfera fique menor do que deveria ser. Ok, pessoal? Então, bastante atenção nesse tipo de coisa, porque pode estar caindo no grupo de questões ensaios mecânicos. Ok? Para maiores informações, vocês aí que estão em fase de certificação, não percam tempo, no final do fechamento desse vídeo, tem o meu WhatsApp para contato, agendem aulas particulares, vocês que têm dúvida em alguma matéria, vamos lá, rumo à certificação, ok? Não deixem de estar dando like no vídeo, espero vocês, até a próxima e bom estudo! Tchau, tchau!